Quero fazer menção a leitura do tema deste culto de missões em Marcos capítulo de número 16 versículo 14 Marcos capítulo 16 Verso 14 Amém Eu quero ler só o 15 com você primeiro que diz assim E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai a toda criatura Verso 18 Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados Agora vai mais um pouquinho pra frente Segundo Timóteo capítulo de número 4 Verso de número 6 Segundo Timóteo capítulo de número 4 Verso de número 6 Glória a Deus Segundo Timóteo capítulo 4 Verso 6 Quem achou diga glória a Deus Diz assim Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício E o tempo da minha partida está próximo Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora A coroa da justiça Me está guardada Ao qual O Senhor justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também A todos O que amarem A sua Vinda Amém? Pode fechar a sua Bíblia Sentar no seu lugar Aleluia 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 Queridos Culto de missão Difícil é vermos Fiquei muito feliz quando O presbítero me convidou Me deu essa oportunidade Porque hoje não vemos mais Falar sobre missão Hoje não estamos vivendo mais Um compromisso De missionários Mas presbítero Rafael Eu não fui consagrado a missionário Mas a palavra do Senhor O íde do Senhor Ela foi liberada Para todo aquele Que como diz João Capítulo de número 15 Verso 16 E não fostes vós Que escolhestes A mim Mas foi eu Quem escolhi A vós Então se somos Escolhidos por Deus Fazemos parte Dessa geração eleita Desse sacerdócio real Nação santa Povo adquirido Nós Temos a autoridade Já foi posto Sobre nós Essa autoridade De liberar De falar De apregoar De lançar a palavra Do Senhor O íde de Deus E estamos vivendo Alguns momentos De nossas vidas O momento da igreja De Cristo na terra Em que essa missão Humana De amor De abraçar o próximo Tem se extinguindo Tem acabado Nós temos visto O amor de muitos Pelo evangelho Se esfriando Enquanto Deus Na cruz do Calvário Gritou Ecoou Sobre nós Até o Telestai Está Consumado O íde Foi liberado A dívida Foi paga E ele precisa Contar com homens E mulheres Que estão Dispostos A dizer Senhor Eis-me aqui Envia-me Amém E quando Falamos de culto De missão Eu fui estudar Esse tema E eu acabei Achando aqui Na palavra do Senhor Uma passagem E como não Falar sobre um Grande missionário Por nome De Paulo Queridos Nós vamos Observar Que Paulo Quando Deus Chama ele Para esse Ministério Para esse Ponto De partida Deus O homem Perdão Não via Em Paulo Ou em Saulo Condição Nenhuma Expectativa Nenhuma De alguém Que poderia ser Um discípulo Um apóstolo Um missionário Um homem Que agregaria O reino De Deus Trazendo Para dentro Do reino Pessoas E levando Elas ao arrependimento Como está escrito E como o Senhor Assim falou No livro De Marcos Porque nós Vemos Deus Se apresentando Aos doze Nós vemos Deus passando Após A sua Ressurreição E manifestando Mais uma vez A sua Poderosa Palavra E aplicando Sobre a vida Daqueles Que ele Chamou Que o momento Agora Não é De achar Que está só Não é De pensar Que talvez Não tenha Capacidade De dar Continuidade No ministério De Jesus Mas o interessante É que eu olho Para a palavra Do Senhor E ela não Nos deixa Enganada Nós olhamos Para nós No espelho Talvez Pastor E dizemos Eu não tenho Capacidade Nenhuma De dar Sequência Ao ministério Vindouro De Jesus Graças a Deus Por isso Isso é o reconhecimento Que nós Não podemos Fazer Nada Se não houver Jesus Na nossa vida Então eu vou começar Essa pregação Pedindo para você Olhar para o irmão Que está do seu lado E dizer Hoje Pode dizer mais forte Me ajuda Diga hoje Como profeta Do Senhor Eu profetizo Sobre a sua vida Eu profetizo Sobre você Você é alguém Escolhido Por Deus Você é alguém Chamado por Deus Para dar continuidade Na missão Do nome Do Senhor Jesus Você é alguém Que Deus escolheu Para continuar Apregoando A palavra Do Senhor Jesus Agora olha aqui Para mim Talvez o inimigo Vai achar Ele vai apontar Para você E vai dizer Não há capacidade Humana em ti E não tem Mas toda vez Que eu olho Para essa palavra Santa Ela vai dizer E Deus Não escolhe Peraí Irmão Deus Pega as coisas Loucas Desse mundo Para confundir As sábias Sabe o que Eu estou falando Você para o mundo É alguém Que não tem Que não tem nada Acrescentar Para eles Você no mundo É alguém Que é tirado Como o zero Ninguém O zero À esquerda O caretão Aquele que não serve Aquele que não é Do momento Mas olha Mas olha aqui Para mim Deus Lá na cruz Do calvário Olhou Para essa terra Apontou o dedo Para você E disse Mas eu te escolho Como raça eleita Eu te escolho Glória Eu te escolho Como sacerdócio real Eu te escolho Como nação santa É açúcar lá Aonde está escrito isso Presbítero Rafael Jeremias capítulo 1 Versículo 5 O que está escrito lá Desde o ventre De quem irmão Desde aonde Deus é maravilhoso demais O que você está falando Que carinha Que gordinho Charmoso Doido Eu estou falando Para você Querido Eu estou falando Para você Querida Que o Senhor Jesus Escreveu A sua história De conquista Antes mesmo De você Ouvir o pastor Aqui pregando E levantar a mão Para cima E dizer Eu quero te aceitar Ele vai dizer Não precisa me aceitar Não Porque eu já te aceitei Na cruz do Calvário Continuidade Ao ministério Sabe para quem Que eu estou pregando Hoje Para pessoas Que Deus chamou E estão vivendo Um momento Escuta Estão vivendo Um momento Talvez Que não se sintam Capacitados Para esse Exercício De missão E não estamos É Ele Quem vai Nos capacitando Sabe o que eu aprendi Mas o Senhor Está assim Que a nossa vida Com Cristo Ela é uma Caminho É uma Caminho E no meio Da caminhada Existe Obis Para que serve Obstáculos Presbítero Rafael Para te fazer Crescer Eu tenho um louvor Que eu gosto Muito de louvar Teve um dia Desse que eu estava No meu trabalho Eu passei por uma situação Aí Deus me fez Lembrar dessa canção Você me ajuda aí? Aí eu olhei Para o corredor Eu trabalho Como promotor Eu sou promotor Da Marilão Eu olhei Para aquele Muro de biscoito E eu comecei A falar Deus não rejeita Oração Oração É alimento Porque eu não me sinto Capacitado No meio Da caminhada Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente Esperar O que Deus Irá fazer Quando Ele estende A sua mão É a hora De vencer Pega na mão Do seu irmão Pega aí E diga Então Louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa Louve Seu louvor Invade Invade O céu Diz aí Vai Um Deus Vai na frente Quebrando as correntes Ele abre as portas Pra ninguém Mais fechar Ele trabalha É pra quem Ele confia Caminha É no meio do caminho No meio do caminho No meio do caminho A gente não vai parar No meio do caminho Porque vem fortalecimento Pra nossa vida No meio do caminho A gente não para Porque quando a gente Tá cansado Deus fortalece A gente É mais um conversa Olha lá Bacana A gente A gente Precisa Entender O que Deus Está falando Quando Ele Fica Em silêncio É porque Ele está trabalhando Basta somente Esperar O que Deus Irá fazer Ele vai fazer Ele já estendeu A sua mão É a hora De vencer Então Louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Precisando Louve Tá sofrendo Tá sofrendo Louve Não importa Entendeu Pra que Deus Te trouxe Nesse culto Hoje É pra dizer Pra você No meio Do caminho Vai haver Obstáculos Mas no meio Do caminho Eu ainda Continuo Sendo Deus Na sua vida Deserto Não foi Pra matar Crente Deserto Nunca foi Criado Pra ver Alguém Ou pra Deus Permitir Que alguém Entre lá dentro E saia derrotado Não Vale Serve pra uma coisa Pra ouvir A voz de Deus Pra ter experiência Com ele Vai Paulo Paulo Comece o ministério Jesus fala lá em Marcos Pra ele Continua Dá sequência E Paulo é alcançado Por essa palavra E quando chega A vez dele Lá em Atos 9 Você lembra Você é bom de Bíblia Que eu sei Quando chega A vez de Paulo Ele começa A dar sequência No seu ministério Só que nada Em nenhum momento Na vida dele Eu vejo Sendo fácil Mas por que Presbítero Rafael Que você leu O final Do ministério dele Porque é o final Que me chama a atenção E é por conta Desse final Que nós estamos aqui Porque eu vou falar Com você Eu vou dividir Com você Nós temos que aprender A guardar uma palavra Que se chama Ou que se pronuncia Ela por Perseverança Perseverar Significa Continuar Ficar Permanecer E insistir Paulo Começa A exercer O Saulo Entenda Como você quiser Tá bom É só O local Onde ele estava Agora que difere Seu nome Ele começa Então A viver Um evangelho E o próprio Deus fala Através Com Ananias O profeta Dizendo Ele Vai ver O quanto deve Padecer Por amor Do meu nome Escuta Sabe o que eu acho Interessante É que todas as vezes Que a gente pensa Em parar Em desistir Jesus se levanta E confirma O chamado dele Na nossa vida Por quê? Porque Deus nos capacitou Por uma boa obra E a palavra dele diz A boa obra Que o Senhor Começou em vós Ele é fiel Para Terminar Paulo começa Agora uma obra Começa a evoluir Um trabalho Missionário Pregando a palavra Entregando o índio Ó Começa A pronunciar A ser Instrumento Do Altíssimo Independente Da situação Que ele vai viver Olha aqui pra mim Deus está me autorizando A falar isso aqui Eu vou falar por temor O nome dele O chamado de Deus Na sua vida Nunca Nunca vai ser maior Que a circunstância Que você vai enfrentar Eu vou explicar Isso aqui pra você O momento Que você estiver passando De aflição De angústia De tristeza De solidão Ou até mesmo De aflição Nunca Vai ser maior Do que o chamado Que Deus tem Na sua vida Momento nenhum Consegue calar O chamado De Deus Que existe Dentro de você É por isso Que eu pedi pra você Olhar pro lado Do irmão Que está aí E profetizar Sobre ele Porque eu não estou Pregando pra qualquer Pessoa não Eu estou pregando Pra alguém Que Jesus O Cristo Se ofereceu Como sacrifício E disse Ele não tem condições Mas eu pago O preço Por ele Irmão Você não está entendendo Eu acho Quando eu falei Que ele te escolheu No ventre da sua mãe Antes de tudo Ser feito Lembra lá em Gênesis Que a Bíblia diz Que ele pairava Sobre as águas Você Oh glória Você já era projeto Da cabeça de Deus Quando ele está Oh glória Quando ele estava Pairando sobre a terra Ele estava dizendo Eu vou levantar A igreja Família cristã Eu vou levar Pessoas lá dentro E essas pessoas Serão pessoas diferentes Porque eu não preciso De pessoas normais Eu não preciso De pessoas que querem Viver o normal O natural Eu preciso Encontrar pessoas Que vão viver O sobrenatural Que eu tenho Pra eles na terra Levanta a mão pra cima Deixa eu profetizar Sobre a tua vida Deus vai derramar Sobre você Coisas sobrenaturais Sabe por quê? Eu não vou brincar De liberar a palavra Eu vou falar O que a Bíblia me diz O que o olho não viu O que não subiu Ao coração do homem É aquilo que Deus Tem preparado Para aquele que ama O nome dele Aleluia Aleluia Eu estou sentindo Deus na casa Aleluia Eu estou sentindo A presença de Deus Nessa igreja Aleluia 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 Vai Começa o ministério Difícil Se eu for falar Com você aqui Todo mundo se lembra De Paulo Todo mundo diz Nossa O homem de nove dons O homem que era Fera Irrepreensível A Bíblia só fala Que ele tinha um espinho Na carne Mas tudo bem O que ele fazia Era maravilhoso Diante de Deus Mas ó A Bíblia diz Que pelo Lá em 2 Coríntios Capítulo 11 Do verso 32 E 33 E em diante Paulo tem que descer Dentro de um cesto Para fugir Dos governadores Injustos Que queriam a cabeça dele Olha aqui para mim Que eu vou começar A prega agora Eu tenho tempo Até 11h20 Dá bastante tempo Você está rindo irmão? Está rindo que não é você Que vai ficar aqui Uma hora e quarenta Pregando Olha aqui para mim Deixa eu pregar Nós olhamos para Paulo Vemos o ministério dele Ser liberado Nós achamos maravilhoso Mas nós não conseguimos Ver os bastidores Olha o que eu estou te falando Aqui irmão Tem muita gente Que aplaude o seu momento Mas não conhece A sua história Mas não se preocupa Eles não precisam Conhecer a sua história Quem projetou ela Vai honrá-la Vai honrá-la Nada que você está fazendo Está sendo em vão mulher Ei irmã Ah mas faz tempo Que eu estou orando E eu não estou vendo Deus fazendo Você lembra de Daniel Lá orando A resposta Veio um maior tempão Depois Mas quando chegou A resposta O anjo Primeira coisa Que ele fala E aí Daniel Tudo bem? Vem trazer um recado Para você aqui Lá do Altíssimo Eu imagino que Daniel Queria agarrar aquele anjo E partir ele no meio Mas ele olha Para o anjo e diz assim Fala Ele diz assim Daniel Eu demorei para trazer Não se você não entender Isso aqui É que eu estou mal mesmo Daniel Eu demorei Para vir te responder Porque estava tendo uma guerra Aí em cima Uh Estava tendo um debate Aqui em cima Daniel Por causa das suas palavras Eu vou explicar Daniel Eu só demorei Porque enquanto você estava orando Estava tendo uma guerra Na parte de cima Enquanto você estava dizendo Pai nosso Que estás no céu Uh Uh Santificado seja o teu nome Enquanto as suas palavras Estavam sendo liberadas Da terra Sabe por que Daniel Estava acontecendo um negócio Aí em cima Porque ele falou Que o que você ligar na terra Está começando a ligar no céu Então Daniel Glória a Deus Eu demorei para vir Daniel Mas não é sinal Que não estava sendo escutada As suas palavras Desde o primeiro instante Que você se levantou ao céu Olha aqui irmão Ele fala Desde o primeiro instante Que você se levantou ao céu Deus escutou a sua oração Eu estou falando aqui para pessoas Que estão vivendo um momento Talvez difícil Mas eu vou liberar uma palavra do céu Sobre você Desde o momento Que você dobrou o joelho Para falar com Deus Deus está escutando E está dizendo Calma Fica tranquila Fica tranquilo O céu está se movimentando Talvez você não está vendo Presbítero Mas faz tempo que eu estou orando E eu não vejo nenhum sinal Quem falou para você Que só porque você não está vendo o sinal É sinal que o céu não está trabalhando Dá um cutucão no irmão Que está cochilando aí Dá um cutucão nele Fala assim Presta atenção Deus está dizendo Que ele colhe as suas orações A sua caminhada Tem sido observada pelo eterno Eu vim pregar para a gente corajosa Eu vim pregar para a gente corajosa Ah, mas você não sabe o momento que eu estou vivendo Não quero nem saber Quando eu vou ler a Bíblia Eu me deparo com isso toda hora Elias corajoso Acabou de fazer o fogo cair do céu Ouviu a mulher falar que ia matar ele O que ele fez? Correu Olha aqui Ô glória Medo não é característica Medo é momento Momento passa Caráter não muda Talvez você vai viver um momento de medo Mas o seu caráter ainda vai continuar Mas como que você fala isso? É? Ele vai para o deserto Lembra? O que acontece com ele no deserto? Ele anda Ele anda Ele anda bastante E no meio do caminho O que que acontece? Ele para para quê? Ah, me ajuda aí Você sabe Para que que ele para? Eu ouvi aqui Hã? Para tirar um cochilo Para descansar E aonde que ele vai descansar? Alguém lembra? De baixo De o que? De o que? Zimbro Zimbro, pastora Zimbro no deserto? Zimbro Oh, irmão O pé de zimbro É uma árvore Que dá em local de estação fria Ah não Você não entendeu não Vou explicar Vamos voltar aqui Elias estava indo para o deserto No meio do deserto O que aconteceu com ele? Ele dur De baixo do que? Pé de zimbro Pode pesquisar Depois na sua casa No Google Eu pesquisei antes de falar isso aqui Zimbro só é Nascida Em terra De frio O que é que o zimbro Estava fazendo No deserto? Deus é grande Deus é grande O que é que o zimbro Estava fazendo No deserto? Eita glória E a Bíblia vai falar para mim Que Elias reposou Embaixo dele Então ele já estava grande Ai Deserto não chove Para crescer árvore Deserto não tem água No solo Para alimentar árvore Tem ou não? Tem não O solo freático É longe Mas a Bíblia Fala que lá Tinha um pé O que é que esse cara Está falando? Sabe o que eu estou falando? Que aonde você for Aonde você estiver Porque Deus te escolheu Sempre vai ter providência Esperando você Aonde está escrito isso? Na Bíblia Aonde colocar a planta Do vosso? A para de graça Irmão Então Esse cara está falando Que já estava determinado Que o zimbro Já ia estar lá Para Elias Antes da fundação Do século Sim Porque ele conhece Qual é o seu limite Mas o Deus Que conhece o seu limite Também traz o refrigério Que você precisa Na hora certa Aleluia Aleluia Demais Então nós olhamos agora O ministério De Paulo Vai crescendo Vai indo Vai indo A missão Está sendo feita O evangelho Está sendo pregado Mas também Os levantes Os obstáculos Vão aparecendo O que você veio falar? Eu vim falar para você Que está aqui hoje Que é escolhido por Deus Que você tem que continuar caminhando Eu vim falar para você também Que vai aparecer obstáculo na sua vida Mas se lembra de uma coisa Esse obstáculo que apareceu na sua vida Ele só apareceu porque Deus permitiu E se Deus permitiu É porque ele sabe Que você tem capacidade Para vencê-lo Me ajuda aí Fala para o seu irmão aí Presta atenção Fala para ele Todo obstáculo que aparecer na sua vida Não, fala sério Fala aí Todo obstáculo que aparecer na sua vida É um sinal que Deus Quer te aprovar Para alguma coisa É um sinal que Deus Quer te fortalecer Em algum momento É um sinal de que Deus Quer fazer algo poderoso Na sua vida É um sinal de que Deus Está olhando para você E dizendo Está chegando a hora de crescer Está chegando o momento De crescimento Escuta Eu estou falando para você Com autoridade Se você está passando Por algum momento Em que Deus Está te provando Entenda Deus está dizendo Permanece firme Porque está chegando Um tempo de crescimento Na sua vida Prúvio 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 Não recebeu nove doms De um dia para o outro Né pastor De forma alguma Ó irmão Mas o que que fez Paulo ser cheio de dom Rafa Lógico A vontade de servir Mas os obstáculos Que ele vencia Elevava ele A um grau Mais perto Você não entendeu, né? Eu vou falar de novo Todo momento que Paulo passava de aflição Servia para levantar ele um degrau para mais perto Olha para quem está do seu lado e fala assim Deus está te levando para mais perto hoje Deus está te levando para mais perto hoje Deus está te colocando mais um degrauzinho para cima Paulo, oi Continua pregando, levantando discípulos Tanto é que ele vai se tornar apóstolo Aí Lá em Atos Capítulo de número 14, verso 19 A Bíblia vai dizer que Paulo vai ser apedrejado Quase, ó, presta atenção Paulo vai, está escrito assim lá Paulo vai ser apedrejado quase Quase até a morte Quase, eu falei o quê? O quase Não é uma afirmação, é uma colocação Quase até a morte Além de ser apedrejado, ele vai ser arrastado para fora da cidade Por quê? Porque ele está pregando a palavra Para eles era uma seita Era uma seita Mas Paulo continuava Mas eu vou te perguntar E as provas quando vinha? E as provas quando chegavam? Ele olhava para o céu? Deus não rejeita Oração Glória a Deus Oração é alimento É Jesus É liberdade Eu nunca vi um justo sem resposta Vou ficar o sofrimento Não vai ficar não É estágio É momento Para te mostrar O tamanho do Deus Que você serve Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Eu não li ainda Talvez você já leu E eu respeito Mas aonde está escrito Eu não consegui achar Na Bíblia Que alguém que Deus levantou Caiu Morto No meio De uma tempestade De uma prova Eu não achei aqui nem Pelo contrário Quando eu escuto Ou quando eu leio E eu vejo Deus permitindo alguém Passar por um momento difícil Deus está dormindo No fundo do barco Deus ordena ele Estender o cajado E tocar na água Deus manda ele olhar para o sol Fazer uma oração E o sol parar Deus manda ele levantar A vista para o céu Ele diz Sobre as minhas palavras Não vai chover Eu vejo o homem Pegar ele Jogar ele dentro Da cova do leão E o leão Não sentir nem o cheiro dele Porque agora Daniel não está cheirando carne Ele está exalando O cheiro do Espírito Santo Eu vejo o homem pegar os meninos Que não se dobraram E dizer assim Vai todo mundo morrer E eles falam assim É o seguinte Se Deus quiser nos livrar Ele tem poder para nos livrar Se não quiser também Seja feita a vontade Aí o rei fica bravo Acende a fornalha agora Só para o desaforo Sete vezes Pega os meninos A hora que joga ele no fogo O que acontece Tem alguém lá dentro Esperando ele Dizendo Vocês Não morrem não Fala bem baixinho Para ele Tem promessa de Deus Viva na sua vida ainda Fala alto não Para ele não ficar constrangido Fala baixo Tem promessa de Deus Ainda viva na sua vida Continua Paulo não parou Mesmo sofrendo Martílio Lembra dele? A Bíblia vai dizer agora Lá em Atos Tocabana Amém? Ninguém falou amém não Então não vou nem olhar Para vocês aí não Eles estão me impressionando Aqui olhando para mim Atos 16, 23 e 24 Vai dizer que Paulo Está lá na Macedônia Ele é açoitado Preso Amarrado no tronco Ô Apanhando por quem? Com que propósito? Por quê? Por quê? Por quê? Eu imagino Os bárbaros Batendo em Paulo Ele olhando para o céu E dizendo Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Não compreendo Os teus caminhos Isso me leva Mais perto De ti Mais perto Dos seus caminhos Ô apanhando O cara está cantando Hã? Aí lá no dia Que ele está com o Silas Preso lá Um olha para a cara Do outro Está tudo arrebentado Ele diz assim É o seguinte irmão Eles seguram a gente Mas eles não seguram O chamado Que está dentro da gente O que é que é isso? Presbítero Rafael O que você está falando? Só para você entender Que você tem chamado É aquele dia Que você está desesperado Assim Angustiado Aí o que acontece Com você? Você é a crente Sabe o que você faz? Você está lavando a vasilha Ou você está no seu trabalho Aí você olha para o céu Aí começa a correr uma lágrima Sem querer Sabe? Aí eu vou me lembrar De um louvor antigo Que diz Ainda que Para te servir Jesus Eu tenho aqui Chorar Te servirei Porque comigo Estará Sofrer contigo É bem melhor É melhor chorar do que desistir É melhor apanhar do que parar Por quê? Porque Deus está vindo com o bálsamo de Gileade Enquanto o mundo está nos batendo Ele está dizendo Vai haver um dia Que eu vou te chamar de bem-aventurado Você vai entrar para dentro E não vai existir mais dor Valdir Não vai existir mais lágrima Está entendendo? Vai passar 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 Esse momento de dor vai passar Esse momento de luta vai passar Aleluia Oh, Deus Você não vai Olha para mim aqui Eu não tenho os olhos verdes Como da minha mulher Mas é bem bonito também Deus me autoriza a dizer Se eu te chamei Eu me responsabilizo Pelo teu chamado Você não está andando sozinho mais não Viu? Paulo fala Já estou crucificado Agora não vivo mais eu Mas quem vive em mim? Olha aqui para mim Já estou acabando Já estamos chegando na hora Que ele vai morrer Não Deus está me falando aqui No meu coração E eu vou falar Você Não Vai Parar Não Ele não te chamou Para te ver Cabisbado Não Não Olha aqui para mim Pelo amor de Deus Mas eu estou com vontade de parar Então segura agora Que eu vim fazer aqui nessa igreja Eu entendi já Se você pensar em parar Pastor Ou pensar em desistir em algum momento Sentar para descansar Eu vou te dar uma notícia Quem Deus escolhe Não fica parado Me prova isso Provo Elias deita E quando ele deita Deus fala assim Gabriel Gabriel Vai lá de baixo Vai lá de baixo do meu trono Ô Glória Pega água Essa aqui Isso Vai lá na minha padaria Pega pão Agora olha para a terra Tá vendo aquele rapaz lá Tá vendo ali Lá debaixo do zimbo Ô pai Mas é uma árvore No deserto Gabriel Só vai fazer o que eu mando Sim senhor Desce lá Aí o anjo cutuca ele Tem pão Ô sabe o que a Bíblia fala É doido isso aqui né Só para nós mesmo É para a gente Que está aqui sábado É para nós isso aqui Ô a Bíblia que está falando Sou eu não sou A Bíblia fala assim Aí o pão era cozido Ô gente Tá onde? Me ajuda pelo amor de Deus Enquanto o povo Estava andando no deserto Falando nós vamos morrer Deus estava falando Vai não Daqui a pouco é meio dia Vai descer maná do céu Para vocês Daqui a pouco é meio dia Mas está calor Eu preciso de água Aí Deus fala assim Ô Moisés Toca na rocha ali Tira água para os meninos aí Ô só um negócio Que para você entender Como que a gente Está esperando o céu mesmo E a gente não Tem certeza dele Ô quem gosta de água gelada Que levanta a mão Não Estou falando de água gelada Quem não gosta de tomar água gelada Você que levantou Quem não gosta de tomar água gelada Levanta a mão É Óbvio Vem cá Eu gosto de tomar água gelada Minha esposa não toma Nem pagando para ela Nem quando eu compro dela Espera esquentar para tomar Nunca vi isso aí Mas tudo bem Se eu der água gelada Para você bem Você vai tomar? Fala a verdade Não vai Escuta aqui Ô gente Será que é só eu Que penso assim? Aqui ó Moisés fala Vem beber água Aí vai eu aqui Cadê as irmãs Que levantam a mão Que não gosta de água gelada? Isso Pega o nome da irmã De preto ali Como é o nome da irmã? O nome da irmã é É Como? Érica Érica Ô Moisés Vai tomar água Aí eu vou lá Como é que é? Ah não Você não está entendendo Eu vou lá na roça Eu vou tomar água Como é que a água vai sair? Como é que é? Aí vai vir a irmã Érica Quando é? Não, estou falando sério Você vai dar glória Você riu Mas agora você vai dar glória Quando a irmã Érica Vai beber água Ela vai vir água De que jeito para ela? De que jeito Levanta a mão para cima Deus atende A necessidade Do filho Deus atende A necessidade Da igreja Esse é o Deus Que você serve Está sozinho não Irmã? Está sozinho não Irmã? Deus atende As suas orações Os seus desejos Vamos lá Para eu acabar Que já está dando A minha hora O irmão gritou Amém mal forte Ele disse Eu vou terminar Foi o Valdir Depois põe ele de banco Irmão Então vamos lá Irmão Aí Paulo Cheio de dor Cheio de dor Apanhando Eu vou falar uma coisa Que precisa Se escandaliza não Paulo viu Jesus? Não Mas está sofrendo Pelo amor Dele Fala aqui para mim Você que estava Meio assim Para não Você não está vendo agora Mas ele está trabalhando O seu respeito E o que há de vir Irá e não tardará Aguenta Aguenta só mais um Pocotinho de tempo Ele está vindo em seu favor Está bom? Escuta eu Depois se você não quiser Me escutar Ele vai fazer do mesmo jeito Porque ele é Deus Mas escuta aqui Paulo sofre É um ministério Desgastante É um ministério De dor E o camarada Está ali Por quê? Porque o chamado Dele É maior Do que a dor O chamado De Paulo É maior Do que a prova O chamado De Paulo É maior Do que o momento De sofrimento Eu vou pedir para alguém aí Abre para mim Tiago 1, 12 Quem achar Levanta a mão Tiago capítulo 1 Verso 12 Olha eu vou terminar já O presbítero Paulo Falou que eu posso ficar à vontade Eu pedi autorização Para o irmão aqui Eu queria pedir Para os irmãos Se prepararem Para a gente fazer um louvor Amém? Marcela Aldir Eu não sei Converse com os meninos Se precisar do instrumento Mas vem aqui Fazer um louvor comigo Aqui ó Não, mas eu preciso Que alguém lê Quem pode se levantar E ler para mim? Ninguém não? Ô louco Vai lá Desculpa irmã Depois você lê Outra hora É para me voltar aqui Outra vez que o pastor Me chamar Eu peço para você ler Bem-aventurado o homem Que suporta Não, para aí Está errado É Tiago 1, 12? Tiago 1, 12 Não, está errado Bem-aventurado o homem Que suporta A gente agora Vai Com perseverança Aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu Aos que o amam Presta atenção aqui ó Suporta Provação Aprovado Receberá Coroa Você se identificou ou não? Amém 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 Parece que Deus está falando para você Suporta Aprovação Porque depois vai ser aprovado E depois tem coroa Para aquele Que me ama Agora se entendeu o que Paulo falou ou não? Eu vou voltar lá Porque já estou sendo oferecido Por espação de sacrifício E o tempo da minha partida está próximo Ele estava dizendo ó Eu estou sendo bem-aventurado Porque eu estou quase indo Mas eu suportei Eu perseverei O tempo da minha partida está próximo Desde agora Eu combati um bom combate Acabei a carreira E guardei a minha Sabe o que ele está falando? Tudo o que ele passou sobre a vida dele Choro Pedrada Chicote Arrastado Caluniado Foi por essa promessa Olha aqui para mim Aguenta firme Porque o céu é para aqueles que perseveram Amém Sabe o que eu acho interessante? Acabei agora Eu vou lá na passagem do homem chamado Estevão A Bíblia diz que ele está tomando um monte de pedrada Olha que interessante Quem está tomando pedrada A ação dele é cipro Como é que estevão estava? Enquanto isso aqui estava batendo pedra E Estevão estava? O lugar que ele ia Já não importava mais as dores que ele estava sentindo Está doendo agora Mas o lugar que te espera Vai fazer você esquecer tudo o que você passou Fica de pé fazendo favor Obrigado O que é isso?